Telmo Amado, bom dia professor. Bom dia Marcelo, bom dia ouvintes da Rádio Voz do Campo, que eu une todo o agro na manhã de sábado. Telmo, esse Brasil é grande, hein? Esse Brasil é enorme, é um país diverso. Veja bem, você estava ouvindo o que o Elmiro estava falando de o Nair, o que você pensa Telmo sobre isso? Sim, eu estava acompanhando atentamente, concordo com as colocações dele. Acompanhei na região central do Brasil que algumas lavouras que foram plantadas muito cedo, de soja, não vão ter o mesmo potencial produtivo que as lavouras plantadas um mês mais tarde. E isso é uma combinação de clima mesmo, de precipitação. Em algumas regiões do Brasil, nós tivemos um BST hídrico no início, né? E isso acabou se refletindo no potencial produtivo da cultura. Eu acompanhei agora no Mato Grosso as primeiras colheitas, e a produtividade estava girando em torno de 55, 60 sacos, e os produtores me mostrando lavouras um pouco mais tardias, com potencial aí de 70, 80 sacos. Sim. E isso no Mato Grosso, né, Telmo? Alô? Oi. Isso no Mato Grosso que você está falando, né? É, isso no Mato Grosso. Pois é. Bom. Então, mas é uma situação que ocorreu no Brasil Central, no Paraguai também. Que pegou o Paraguai, que é o... Quando o pessoal estava plantando, lançando a semente, aquele déficit de chuva, aquela falta de chuva, é isso? É isso, Marcelo. O pessoal tentou antecipar o máximo possível a semeadura da soja, para pensar na safrinha, e acabou perdendo um pouco do potencial produtivo, né? Pois é. Telmo, está na linha também conosco, o teu parceiro, né? Olá, Paulo. Dirceu Gassi. Dirceu Gassi e Telmo Amado, dois Neymar dos Campos de Produção Rural do Brasil. Alô, Dirceu, tudo bem, Dirceu? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Telmo. Bela entrevista e belos posicionamentos do Irmir Queiroz, né? De Inaí. Eu acho que ele colocou com muita propriedade. O Telmo começou a desenvolver um assunto que eu acho que nós temos que refletir e repensar. Nós, na agricultura, estamos tomando decisões muito emocionais, muito no desejo, na vontade, naquilo que nós gostaríamos. Nós precisamos ser mais racionais, planejar com base em dados. Se nós pegarmos o clima, olha o que está acontecendo e o que foi previsto em agosto, diada em setembro, nós vamos perder trigo, vamos perder milho. agricultores deixaram de plantar milho por causa das previsões de laninha, que seria muito frio. E os alertas de seca que teria em dezembro e tal, e veja que não está se confirmando. Mesmo no Mato Piba, pega o Maranhão, pega o Tocantins, Bahia, Piauí, que era para chover normal, continua o problema da seca, que é histórico. Então, só nesse ponto que o Telmo iniciou e posicionou, nós deveríamos tomar decisões com base na história de 30 anos. Isso se repete, os extremos também se repetem. E planejar a lavoura. O Elmiro colocou muito bem isso. Fazer duas safrinhas, vamos dizer assim, com o sentido real da palavra, duas safras curtas, investindo é risco. Faça pelo menos um terço bem feito, um terço com rotação de cultura, para dar uma estrutura de estabilidade na lavoura. Então, eu acho que isso é muito importante, tirar um pouco o emocional, colocar os números, trabalhar com base no histórico e tomar decisões racionais. E o Telmo sempre nos alerta muito nessa questão da fertilidade, da nutrição. Não há almoço de graça. A planta consome nutrientes, bebe nutrientes todos os dias. Precisa de estrutura de solo, não só nutrientes. Então, tem várias coisas muito interessantes. É um orgulho estar aí junto contigo, Telmo, contigo, Marcelo, na voz do campo, pela importância que essa rádio está tendo hoje, esse sistema de comunicação, rede de informação e comunicação no Brasil todo. Pois é, Telmo Amado e Dirceu Gassi, deixa eu colocar uma questão para vocês discutirem. E o Brasil Agrícola está nos ouvindo, a sociedade urbana está nos ouvindo. Falando um pouquinho da região sul, especificamente a região sul, as notícias dão conta aí de uma redução de chuvas, de uma... vai... a previsão está dizendo, a previsão está dizendo que vai faltar chuva, que pode prejudicar o rendimento da soja, especialmente no Rio Grande do Sul. Proceda essas informações, Dirceu, Telmo Amado, fiquem à vontade. Bom, primeiro eu queria fazer uma saudação ao Dirceu, que realmente é um prazer muito grande. O tempo que eu falo com ele, eu aprendo muito. Dirceu, como tem uma previsão para Santa Rosa e mesmo para a região sul? Quem sabe se comece com essa? Sim, nós podemos. Santa Rosa é minha terra natal, né? É um orgulho de estar lá, minha mãe tem a terra lá, a gente acompanha, inclusive faz experimentos. Vamos analisar a situação do ano anterior, safra 2015-2016. As previsões eram de muita chuva e realmente ocorreu enchente em Porto Alegre, chuvas, né? Tudo isso aconteceu. Entretanto, dia 10 de janeiro do ano passado, 2016, parou de chover. 15 dias, 18 dias, na região do Planalto não choveu e bateu o desespero. Alguns lugares chegou a 20 dias, inclusive na metade sul, um pouco, períodos maiores, né? Mas vamos dizer assim, um ano de El Ninho, com muita chuva, nós perdemos por seca no período de enchimento de grão. Essa safra, que é 2016, que nós vamos colher agora em fevereiro ou março, a previsão era de seca. E olha, está chovendo maravilhosamente bem, vamos dizer assim, de forma geral. Tivemos períodos em alguns lugares esporádicos e tal, mas Santa Rosa já começou a colher milho. As colheitas que nós temos aí em Tucunduva, Maurício Cardoso, Horizontina, e mesmo em Santa Rosa, nos melhores casos, está ultrapassando 200 sacos por hectare, como comentava o Nair também, lavoura bem conduzida, e num ano que teríamos uma previsão de seca. É muito difícil, a gente pode dizer para o pessoal da meteorologia, ou sobre a expectativa de previsão, acertar nas previsões. É realmente complicado. O que nós precisamos é trabalhar em cima do histórico. Se nós pegarmos o sul do Brasil, nós temos três eventos que sempre afetam a produção, que é a geada até 20 de setembro, que nós não sabemos a intensidade e a frequência. Nós temos o excesso de chuva em setembro ou outubro, e nós temos períodos de estiagem em dezembro, janeiro, fevereiro até março. Então, isso é absolutamente normal. Nós precisamos usar a estratégia que os antigos sempre usavam e adotavam e tomavam cuidado, e a racionalidade indica que é escalonar, não plantar tudo na mesma época, não plantar só soja ou só milho. Então, realmente trabalhar num sistema diversificado. A eficiência das máquinas hoje nos permite plantar soja, plantar milho, plantar arroz, num período de duas, três semanas. Se as condições são ótimas, os editores saem, nós saímos e plantamos tudo naquele período. Na verdade, nós temos que escalonar para garantir a média de produção. Assim como com o mercado também. Eu acho que esse é um fator importante. Outra coisa, nós perdemos lavouras sempre por falta de água, ou principalmente por falta de água. Seca. E chove demais. Nós temos demais chuva e perdemos por falta de água. Na verdade, nós temos que considerar o aspecto armazenagem de água no solo. E aí nós estamos diante de um mestre, que é o Telmo, né? Nós temos que melhorar a estrutura do solo e armazenar a água pelo menos para 10, 12 dias. Nós estamos conseguindo hoje com os nossos solos, com o intenso passeio de máquina, ausência de adubação verde, sem preparar a estrutura do solo. Nós temos água para uma semana e a planta começa a murchar. Então, tem algumas coisas que nós temos que planejar, temos que investir no planejamento. A adubação verde e cobertura permanente do solo não é custo, é investimento para estabilidade de renda. Pois é. Marcelo? Oi, fala Telmo. Não, eu concordo plenamente com o que o Dirceu colocou. Nós estamos numa fase reprodutiva da nossa cultura. É uma fase crítica. O Dirceu mesmo tem dados que ele trabalha que precisa de 6 milímetros de chuva por dia nessa época. Então, uma demanda muito alta. Por chuva? Se você associar a compactação do solo, a pequena infiltração de água no sol, isso nos faz que nos solos que estão compactados, com 7, 10 dias, a cultura já possa sentir um déficit hídrico e, consequentemente, numa fase crítica, comprometer a produtividade. Então, o meu entendimento é que nós vamos, mesmo que tenhamos um déficit hídrico de curta duração, as consequências deles vão ser muito variáveis, de acordo com o histórico de manejo da lavoura. Eu tive a oportunidade de visitar na região da fronteira oeste, na agropecuária Nemets, com o Caio e o Rafael, e as lavouras estão muito boas. Com manejo de bastante palha, matéria orgânica, e a gente pode dizer que a situação realmente estava muito boa. Na área de várzea, houve um acúmulo de água e isso provocou falta de oxigênio para o sistema articulado da soja e aí o desenvolvimento da cultura já não está tão satisfatório. Mas, realmente, é uma preocupação muito grande. No ano que nós temos uma abundância de precipitação, que déficits hídricos aí de duas semanas, de dez dias, possam prejudicar a nossa produtividade praticamente na reta de chegada. Pois é. A fertilidade do solo, Telmo, você essa semana participou de um debate lá no Mato Grosso do Sul, a influência da fertilidade do solo na produtividade da soja, hein? Telmo e Dirceu. Posso comentar, né? Sem dúvida, o Telmo destacou um ponto, e eu acho que é uma provocação que a gente pode propor, né? A qualidade da lavoura e a qualidade do solo pode ser medida pelo número de dias durante o ano com cobertura vegetal. Se nós analisarmos as lavouras do Sul, Rio Grande do Sul, Oeste de Santa Catarina, lavouras de grãos, nós vamos chegar, depois da colheita de verão, milho ou soja, nós vamos ter mais de 90% das áreas abandonadas. Então, com pousil, que vão desenvolver plantas normalmente daninhas, que sobreviveram do sistema, vão produzir semente e criar mais problemas no ano seguinte. Nós precisamos criar o hábito de colher e plantar, plantar para a estrutura de solo, plantar para a adubação verde, plantar para a fertilidade do sistema de produção, plantar a adubação verde para a supressão de nematóides, de pragas de solo, de doenças de raízes. Então, isso faz parte do modelo de produção. E o Telmo estava destacando um ponto, né? Nós vamos... A planta no encher grãos, milho e soja, ela chega a consumir até 9 milímetros de água por dia, 9 litros por metro quadrado. Vamos dizer assim, na média de 6, 7, 8, né? Bom, eu vou precisar, durante a semana, 40 milímetros, ou próximo a isso, de água disponível no solo, não é chuva. As lavouras irrigadas não estão sendo as campeãs de produção, e não é por falta de água. Na verdade, é por falta de estrutura de solo. Então, a água em si não é suficiente. Nós temos que ter a água disponível no coxo onde a planta se alimenta, que é a raiz. A planta bebe nutrientes todos os dias. Então, nós, de vez em quando, ou ainda até predomina, vamos dizer assim, fertilidade no solo é calcário, fósforo, potássio, ou alguns micronutrientes. Sim, a parte química, mas a parte física e biológica, ela tem que ser considerada. E uma outra coisa muito importante, que a gente precisa destacar, é o seguinte, os custos aumentarão. A energia vai aumentar, o combustível aumenta, a energia elétrica aumenta, a mão de obra aumenta, os insumos, como consequência, aumentam. Qual é a alternativa que nós temos para o agricultor? Além dos custos aumentarem, os problemas de praga, de doença, de planta daninha, de hematóide, tendem a piorar ou se tornar cada vez mais problemáticos. Conclusão, nós precisamos melhorar o sistema, nós não podemos parar. Nós temos que mudar, nós temos que evoluir, nós temos que fazer diferente, fazer melhor. E eu acho que esse é o desafio que leva a uma afirmativa, né? Que dá para fazer com muita certeza, com muita convicção. A rentabilidade da lavoura é proporcional à aplicação do ingrediente ativo conhecimento. O que fazer? Como fazer? Planejar. Dar estabilidade ao sistema. E isso, realmente, aí nós precisamos de ciência, de informação, e principalmente tomar a decisão de fazer, e fazer bem feito. Pois é. Telmo e Dirceu, me parece que a grande preocupação que vocês têm passado ao longo dos anos que eu acompanho vocês é a questão do produtor implantar verdadeiramente na sua lavoura a rotação de cultura, cobertura do solo. Esse me parece ser o grande segredo, Dirceu e Telmo. Pois é, esse realmente é um ponto muito importante. Lá no Mato Grosso mesmo, um produtor que colheu soja em cima do nabo forrageiro, estava colhendo 71 sacos. E no restante, onde ele não fez essa rotação, a produtividade caiu para 60, 58. Então, quer dizer que realmente está se refletindo na produtividade. Ele perde na na frente. Mas eu queria falar um pouquinho do solo. É uma preocupação muito grande de nós com o desenvolvimento do sistema radicular. De um modo geral, nós estamos tendo pouco aprofundamento do sistema radicular. E as alternativas para aprofundar o sistema radicular seriam aumentar o teor de cálcio em profundidade. E isso é um desafio. Nós chamamos isso de formar um perfil de enraizamento profundo. O agricultor não pode mais pensar só nos primeiros 15, 20 centímetros. Ele tem que pensar em pelo menos 40, 60 centímetros. A compactação é outro fator que limita o aprofundamento do sistema radicular. Então, nesse momento, é muito importante que o agricultor retire com cuidado algumas plantas e analise o desenvolvimento radicular da sua cultura. É um sistema radicular que esteja concentrado nos 10, 15 centímetros vai expor à cultura o risco de déficit climático nessa fase tão importante. Bom, Telmo e Dirceu, olha a mensagem do Felipe de Passo Fundo. Marcelo, vai até o final do programa com o Dirceu e o Telmo, viu? Ele me mandou uma mensagem lá de Passo Fundo. Dirceu, vamos fazer o seguinte, você e o Telmo, segura aí que eu vou fazer o intervalo comercial. Fique na linha aí, segure aí que nós vamos fazer o comercial. Tenho que fazer porque é uma rede de 51 rádios espalhadas pelo Brasil. E depois do comercial, nós seguimos com Dirceu Garsi e Telmo Amado. Nós estamos com um bate-papo agrícola. Tem bate-papo de namoro, tem bate-papo de tantas coisas nesse Brasil. Bate-papo de política, bate-papo de carnaval. Nós estamos no bate-papo agrícola da produção de alimentos. De um lado, Dirceu Garsi e do outro, Telmo Amado. Duas feras da pesquisa da agronomia brasileira. Vamos lá, Dirceu. Telmo, vocês estavam falando, Telmo. Como você falou, Telmo, inclusive está mandando agora no grupo da Voz do Campo, do WhatsApp, as fotos da questão da raiz das plantas, né? Isso. Do enraizamento. Porque a planta tem que ter uma estrutura boa, uma sustentação boa para ela aguentar toda aquela produtividade. É isso, Telmo? É dessa forma que eu estou falando, estou certo? Está muito certo, Marcelo. Na verdade, o enraizamento, ele é fundamental no processo de simbiose para a fixação biológica do nitrogênio, para a planta poder absorver a água que ela necessita, para atender essa demanda fantástica de sete a nove milímetros diários que o Dirceu manifestou, e também para ciclar os nutrientes. Nós temos alguns nutrientes que são muito móveis no solo, e com essa quantidade de chuva que nós tivemos, especialmente concentradas em poucas horas, nós estamos tendo problema com enxofre, com boro, nitrogênio mesmo, então é importante ter um sistema articular aprofundado, para poder utilizar os nutrientes que estão disponíveis no solo. E sustentar essa carga de vagens e de grãos, que nós em breve esperamos estar colhendo. Pois é, deixa a Thelma aqui, mandar um abraço aqui, umas mensagens que chegam aqui. Excelente programa, vocês a cada vez mais se superam a cada novo sábado. O Geandre Oliveira Caetano, de Rio Verde, lá em Goiás, está mandando mensagem. Marcelo, estamos na escuta, hoje em Jaboticaba, aqui no Rio Grande do Sul, ótimo programa, o Antônio Luiz Sante, colega de vocês. Perfeito, doutor Sante. Ah, pode falar. Não, a saudação para o pessoal de Frederico Westphalen, Palmeiras das Missões, o professor Sante, tem um ótimo trabalho na região. Pois é. Marcelo, muito interessante os comentários do programa de hoje. Grande abraço. Hélio Scherer, de Panambi. É os ouvintes da Voz do Campo, mandando recado para nós. Dirceu Gassi. Sim, tem algumas coisas que eu acho que nós precisamos repetir e insistir. Seguidamente, você pergunta qual é a diferença de uma lavoura de alto rendimento, de alta rentabilidade, na realidade, geração de renda, de estabilidade na produção, e de uma lavoura média ou ruim, não é? E a gente pode afirmar, assim, com muita clareza, uma lavoura de rentabilidade e uma lavoura ruim, ou uma lavoura com planta daninha e uma lavoura limpa, é a cerca, é a divisa. E isso quer dizer o seguinte, de um lado um tipo de agricultor usa, do outro lado o outro tipo de produtor usa. Então, na verdade, no fundo, o que a gente está querendo dizer? A diferença nas lavouras, quem faz é a pessoa, ou as pessoas, pessoas com conhecimento, pessoas treinadas. E isso envolve toda a cadeia, não é só o proprietário, a esposa, o tratorista, quem maneja, quem cuida da semente, quem faz o controle, a proteção de plantas, né? Então, essas pessoas treinadas e com conhecimento. A gente pode dizer, assim, com muita segurança, quando a gente conhece e entende, a probabilidade de erro é muito menor. Quando se tem dúvida, se troca de variedade e não se conhece a variedade, se troca de produto, se troca de funcionário, se troca de máquina, sem ter objetivos claros do que que vai resolver ou o que que a gente precisa, nós não vamos evoluir. Então, não há dúvida nenhuma que vale a pena ou o melhor investimento sempre é nas pessoas treinadas, com conhecimento, com habilidade. A qualidade de semeadura não é uma semeadura, não é o trator, não é o clima e não é a semente. Claro que nós precisamos de qualidade nesses componentes. Mas a qualidade de semeadura é das pessoas que usam e fazem a coisa acontecer. Eu acho que essa é uma coisa que precisa ser insistida, essa relação entre gerar conhecimento. A evolução sempre está na geração de conhecimento prático aplicado. É o que o professor Telmo e o grupo fazem na Universidade de Santa Maria, por exemplo. o que faz o Sante em Frederico Vespalen. Então, vamos dizer assim, realmente investir naquilo que dá resultado, que resolve os problemas, que nos adianta no risco que podemos ter, como o clima. Por que plantar tudo na mesma época, no mesmo período, com a mesma variedade, que vai encher grão na mesma época, se der uma semeadura naquele período, eu corro um risco muito grande. Então, esse escalonamento, esse planejamento, a planta bebe nutriente todos os dias, onde é que tem que estar água, junto com os nutrientes. O nutriente tem que esperar a raiz, não é? E não a planta ficar esperando o nutriente. As coisas têm que acontecer planejadas, estruturadas. O passeio de máquina compacta o solo. Quem é que estrutura o solo? As raízes. Então, no planejamento, na descompactação do solo, que eventualmente é necessário, inclusive uma subsolagem, precisa ser combinado com o posicionamento de raiz, como o Telmo sempre nos ensina. Então, tem muita coisa assim que, na verdade, não é novidade. Precisa ser feito. Não tem resultado consistente, sem esforço, sem investimento. E eu acho que isso é uma mensagem cada vez mais necessária. Os problemas não vão diminuir. Eles vão se complicar, eles vão se acentuar. Nós temos que melhorar o processo de planejamento e de combate àqueles problemas que podem ocorrer e limitar a rentabilidade. Pois é. Dirceu e Telmo, a resistência das plantas daninhas, que vai exigir muito do produtor o manejo, a questão do cuidado, de ser detalhista na lavoura, Telmo e Dirceu? É, sem dúvida. A resistência de populações de percevejos, que está difícil de controlar, não está fácil. Resistência de ferrugem da soja a criações, estorbulinas, exige hoje, já se conhece bem isso, uma mescla de três, eventualmente quatro ingredientes ativos para solucionar. Nós precisamos combinar, por exemplo, a ferrugem, o controle da ferrugem com a proteção química, mas com o vazio sanitário. Conhecer a biologia de ferrugem e interromper o ciclo. Da mesma forma, o percevejo, o percevejo que é a trata-soja agora, é o mesmo percevejo que sobreviveu em março, fevereiro, março, em soja. Ele sobreviveu abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, nós estamos falando oito meses, onde? Na lavoura. O que nós estamos fazendo no inverno para diminuir essa população? Aduação verde, cobertura vegetal, estímulo ao agente de controle biológico? A mesma coisa, a planta da linha. Se eu colho o milho ou a soja e abandono essa área por dois meses, como é normal em março, abril, maio, o que eu faço? Na verdade, eu estou entregando o solo, onde eu cultivei a cultura para gerar renda, para a sobrevivência das plantas daninhas que não morreram com o método de controle que a gente usou. Essas plantas daninhas vão produzir sementes e multiplicar o problema para a próxima safra. Sim, eu tenho que manejar os problemas sanitários, doença, praga, planta daninha, animatóide, no sistema de produção. O verão, outono, inverno, primavera. Precisa ser feito. Além disso, eu preciso escalonar rotação de culturas e atubação verde. O equilíbrio biológico ocorre com diversidade, sempre diversidade vegetal, adubação verde mesclada. Então, várias espécies no mesmo período, adubação verde dois meses. Qualquer cultura que nós vamos plantar, em dois meses está florescendo. Florescimento é a máxima armazenagem de nutrientes, é o melhor momento para rolar e desecar. Então, planejar as lavouras, sem dúvida nenhuma, os problemas estão se acentuando. Deixa eu fazer uma... Oi, Telmo, pode falar. Não, eu concordo. Nós estamos observando o Capim Amargoso como uma invasora que está nos dando preocupação, em praticamente todo o Brasil, isso. E eu queria voltar a um tema, Gerson, que esse ano nós tivemos uma situação que tu bate muito nas tuas palestras, que é o arranjo espacial de plantas e a população, com um manejo melhor da fertilidade, em que se aumentou a saturação de bases e se procurou fazer uma conversão melhor de tolo, uma adumação melhor, o que nós notamos é que com alta população houve um crescimento vegetativo um pouco exagerado, acima do que seria o ideal. Então, isso me remete àquela discussão de realmente ser preciso na população de plantas, especialmente num ano que a gente tem uma condição muito favorável ao desenvolvimento vegetativo. Eu queria discutir um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Telmo. Veja de novo a importância de entender como funciona a planta. Veja que tanto o milho, o trigo e a soja, hoje elas estão completando o ciclo em 120 dias. Nós temos uma semana para germinar, nós temos 25 dias, a plântula, ela começa a estruturar raiz, produz biomata em 40 dias, olha, enche grão, seca e está pronto, colhe. E aí tem algumas coisas que são fundamentos, são princípios, são base, que precisam ser entendidos. Você sabe muito bem que uma soja de alto rendimento produz pouca palha, não é? Não é mais aquela soja que o meu pai colhia e que eu, na fase de infância e juventude, né, a gente ouvia, o trigo à altura do peito, é para 20 sacos, 30 sacos, não é para 90 sacos. A soja da mesma forma, aquela soja que fecha, a parte de baixo da planta cai toda. Então nós precisamos realmente medir, olhar na lavoura. Uma agricultora que está colhendo 70 sacos de soja por hectare, ele tem mancha com 90 sacos de soja por hectare e tem mancha com 50 sacos de soja por hectare. É necessário parar e examinar na lavoura, na minha lavoura, que eu estou conduzindo as melhores manchas. Porque eu tenho a solução com o mesmo clima, mesmo solo, mesma variedade, para alto rendimento. O que está acontecendo nessas áreas de alto rendimento na minha lavoura? Qual era a população? Como é que é a fertilidade? Como é que está a distribuição de plantas? Como é que ela desenvolveu? Que tipo de nutrientes? É ali que eu tenho que fazer análise de solo. Então direcionar para a solução e não direcionar para os problemas, né? Porque normalmente nós vamos na lavoura para ver as manchas ruins. Quando nós temos que analisar as manchas boas para entender o que precisa ser feito para melhorar a lavoura como um todo. A questão do índice de área foliar não tem milagre e é simples para qualquer uma das culturas. A planta não tem capacidade de colocar mais do que 4 metros de área foliar, 4 camadas de 1 metro, em cada metro quadrado de área física de solo. Aquela relação, 4 metros quadrados de área foliar para 1 metro quadrado de área de solo. Então, nós temos nossas sojas e nós estamos hoje aqui no Paraná, participamos ontem de alguns treinamentos aí na Capra de Holanda. Nós estamos vendo, a maior parte da nossa soja está com 6, com 8 metros quadrados de área foliar. As folhas de baixo vão amarelar, vão cair, os primeiros 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós vamos perder e vamos colher só da metade para cima. A questão não é só o que nós estamos perdendo, a questão é a dificuldade que nós vamos ter para controlar patógenos com exagero de folha. Então, tem vários aspectos. Tudo isso é conhecimento, isso precisa ser medido. Quem mede, calcula, interpreta, toma decisões. Quem não mede, troca de variedade porque ouviu falar que o vizinho colheu melhor. Quem não mede e não quantifica a qualidade de semeadura, troca de semeadura, anda mais rápido e piora a qualidade de semeadura. Então, tem que trocar máquina sim, trocar de variedade sim, mas ter a certeza de aumentar a rentabilidade. E isso, de novo, remete a trocar ideias, rede de informação, focar no positivo, discutir com as pessoas que sabem fazer melhor e aprender junto para chegar à rentabilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, Dirceu Gassi e Thelma Amado. Nós vamos nos superar, eu falo os produtores rurais brasileiros, nós vamos nos superar e com tudo isso que tem, esses desafios, essas dificuldades, vamos conseguir superar a produtividade da última safra? Antes, eu quero falar, eu vou dizer assim, é uma necessidade, não é nenhuma opção. Sim, nós temos que estabelecer metas de aumento de produção todos os anos. Nós temos que ir aumentando, eu quero aumentar 3, 5 sacos por ano. Sim, nós temos chance de produzir mais. Sim, nós temos claramente tecnologia, informação e agricultores que produzem 30, 40% mais da média. Qual é a diferença? Pessoas, pessoas que fazem muito isso. Eu acho que é esse o processo que nós temos que incentivar tanto. A qualidade das pessoas, treinamento, a coragem de fazer com base em informação, números e dados. Thelma? Eu concordo, Dirceu. Isso realmente é uma necessidade. O aumento da produtividade, o aumento da produtividade, ele é fundamental para que possamos enfrentar essas dificuldades de mercado, a rentabilidade e possamos continuar aprimorando o nosso sistema produtivo. Eu estou otimista, embora reconheça que ainda nós temos um período muito importante agora que ele vai definir tudo aquilo que a planta se desenvolveu até então. Então, na verdade, nós estamos chegando num momento crítico do jogo. Aquele que um erro, duas chuvas que falem pode nos ocasionar um prejuízo importante. Mas, de um modo geral, a gente está vendo que o ambiente está sendo muito favorável. O material genético que nós plantamos é de qualidade. E os agricultores, de um modo geral, investiram nas suas lavouras, aumentou o uso da calagem. Isso é muito importante ser dito. A busca do equilíbrio de bases dos nossos solos. Então, nós estamos em condições aí de projetar que se o clima continuar colaborando, nós vamos ter um incremento de produtividade em relação à safra passada. Ok. Bom dia, seu Gassi e Thelma Amado. Vamos dar uma viajada pelo Brasil. Vamos lá para o extremo norte do país, Paragominas. Tem um fã de vocês, o André Nascimento, que é agrônomo, jovem e que foi aluno de vocês dois. O André está na linha, em Paragominas, no Pará. Alô, André, bom dia. Bom dia, Marcelo. É uma honra estar falando com você, depois de escutar esses grandes mestres Thelma Amado e o Dirceu Gassi. Da Boçoroca para Paragominas. Exato. Estamos aqui no Pará, desenvolvendo mais uma região agrícola nesse Brasil, no extremo norte do Brasil. E a lavoura, como é que está aí? Eu estou aqui em Paragominas. É o nosso mês de plantio, o nosso principal janelo é esse mês de janeiro. Nós voltamos para o plantio. Perdemos o contato com o André? Alô, André. Perdemos o contato com o André Nascimento. Gaúcho, mais um gaúcho desbravando o Brasil. Essa gaúchada é incrível, né, Thelma e Dirceu? Impressionante com essa gaúchada, né? É impressionante. Onde que a gente vai, nós encontramos os gaúchos ligados ao agronegócio. Isso, para nós, é realmente uma satisfação muito grande, porque está no DNA do gaúcho. A agricultura, a pecuária, o cuidado com a terra. E isso nós encontramos nas mais diferentes regiões do Brasil, no Paraguai, Bolívia, aonde que a gente anda. É verdade. Bom, vamos lá então, novamente, restabelecido o contato com o André Nascimento. Oi, André. Bom dia, Marcelo. Oi, pode falar. Você estava falando aí, ia falar da situação da lavoura aí na região de Paragominos. Exato. Nosso mês de plantio, nosso principal janelo é o mês de janeiro. Nós estamos retornando aos trabalhos depois de uma semana parada devido à intensidade das chuvas. Nesses últimos sete dias tivemos mais de 200 milímetros, e o que atrapalhou a nossa semeadura. Pois é. Hoje abriu o sol, passou a noite de ontem sem chuva, e agora voltando para tentar não perder essa principal janela, que nós estamos apenas com 40% semeado. Pois é. Você quer aproveitar e ir ao vivo nessa rede de rádios da Voz do Campo e fazer uma consulta ao Dirceu, ao Telma, orientação técnica, alguma coisa aí? Ah, será um grande prazer. Até eu quero nos organizar para fazer uma visita aqui para a Gominas. e em relação a nossos solos aqui são novos. Nós estamos fazendo uma estrutura desses solos. Nós estamos muito utilizando a questão de incorporar calcário. Só que devido a essas chuvas, é triste ver o que aconteceu com o nosso solo depois de ser deixou. O que eles falam, eles comentam, vale a pena incorporar o calcário ou aplicá-lo de forma superficial? Bom, vou começar. Primeiro, a saudação, André. E desejar aí para você uma muito boa aventura, e dizer que realmente esse desafio que você está enfrentando vai ser muito importante para o desenvolvimento da agricultura da região e do país como um todo. Bom, em várias regiões de abertura do centro-oeste, e aqui mesmo no sul do Brasil, se discute muito isso, a incorporação no calcário profunda, em uma dose elevada também, se deve dizer isso, ela aumenta a reatividade. E se isso for combinado com um sistema radicular, uma cultura de cobertura, que venha na sequência e que permita estruturar esse solo, adicionar carbono em profundidade, isso vai ser positivo. Agora, nós temos que, eu, pelo menos na linha de pesquisa que a gente procura desenvolver, é buscar outras alternativas, que não sejam tão agressivas, e que se possa, mesmo em aplicação superficial, se atingir esse mesmo objetivo, qual seja a formação de um perfil de enraizamento. E, para isso, nós temos uma série de soluções, como combinação do calcário com o uso do gesso, como utilização de óxidos, hidróxidos de cálcio, como ponte de fósforo que contém a estofre, e esse sulfato vai ajudar a levar um pouco desse cálcio em profundidade. Mas eu diria para você que esse realmente é um grande tema entre os produtores aí, se vale a pena incorporar esse calcário profundo. E eu diria, sim, que numa área de abertura, provavelmente sim. Em plantio direto estabelecido, eu acho que nós temos que ser muito cuidadosos para que não perder a agregação que foi construída ao longo dos anos, para que a gente não exponha o solo ao risco da erosão. E, finalmente, porque muitas vezes essa incorporação é feita muito rasa e com dose baixa. E aí isso não vai trazer o benefício esperado. Mas eu gostaria de contar muito de o seu aí, qual é o pensamento deles sobre esse tema. Pois é, nós estamos... Perdemos... Caiu o sinal aqui com o Dirceu Gass, estamos restrevencendo o Telmo, contato com o Dirceu novamente, para ele também trazer a opinião dele. Alô, Dirceu. Oi, Dirceu. Não, perdemos o sinal. André Nascimento. Não, Telmo, realmente, essa questão, a gente tem trabalhado bastante a questão da incorporação do calcário. Mas eu fico agradecido pelas ideias novas, pela troca de informação, porque está difícil continuar trabalhando dessa forma. Nós estamos fazendo muita taxa fixa ainda, a agricultura de precisão está entrando na nossa região, e altas doses de calcário, e ela sendo incorporada com grades de 28 polegadas, só que chega o período da chuva, acontece o que está acontecendo agora. Perdemos o contato, então, com o André. Acho que ficou só o Telmo Amado na linha. Alô, Telmo. É, realmente, é uma região que chove muito, né? E, então, você tem que ter uma preocupação com isso, porque o risco de erosão é alto. Tá bom. Telmo, é importante, então, essas informações aí, esse bate-papo agrícola com o Telmo, o Dirceu e o próprio André, nascimento jovem agrônomo de Paragominas. Alô, André. Alô, bom dia, Marcelo. Tá bom, André. Então, o trabalho segue aí em Paragominas, chovendo bastante. É, expectativa de abrir o tempo aí para que vocês continuem o trabalho na lavoura, é isso, né, André? Exato, estamos só por uma semana boa para terminar os plantios. Como eu comentei anteriormente, estamos com 40% semeados, né? Então, temos 10 dias para terminar os outros 60% da plantio e fechar dentro da Boa Janela, que é o mês de janeiro, para nós. Só falando um pouquinho do aspecto rapidinho, Marcelo, do Pará. O Pará está hoje com três povos agrícolas, de Santana, Araguaia, Santarém e Paragominas. Em Santana, Araguaia, que é a divisa com Mato Grosso, já se inicia os colhetos, enquanto aqui em Paragominas nós estamos iniciando o plantio. Para vocês terem uma ideia da dimensão do estado, que é o estado do Pará. Pois é, e muita área ainda por abrir, né, André? Para plantar, né? Para plantar, né? Exato. Aqui em região de Paragominas, nós vemos crescendo a cerca de 15% a 20% ao ano em área. e estamos hoje com 350 mil hectares e a projeção em 2030 é chegar em 2,5 milhões de hectares. Então é um crescimento além de 20%. É um crescimento maior que um crescimento chinês. André, o custo da terra, hein? Qual é o custo da terra hoje aí na região de Paragominas? Nós estamos... Varia muito, né? Nós temos um grande problema aqui nosso, que é o fundiar. Então nós temos muito problema fundiar a questão de documentos de terra. Vai depender se essa terra é com documento ou sem. A terra vai valer de 3 a 10 mil reais o hectare. E além disso, nós temos uma questão áreas que tem 20% aberto, outras que são totalmente aberto. Já que desde 2008 você pode ter 20% só da propriedade aberta, já que nós estamos num bioma amazônico, né? Ok. Bom... Só para salientar, esse crescimento será só em cima de áreas de pasto degradado. Nós estamos respeitando a floresta amazônica e o nosso município mesmo tem 98% dele com CAR e boa parte já com LAR, que é o licenciamento ambiental rural. Tá bom. André, nós agradecemos o contato seu aí, né? Nós perdemos o contato com o Dirceu Gás e não conseguimos restabelecer, né? Agradecemos, André, o contato seu aí. Um abraço a você aí. Sucesso, André. Vamos voltar a conversar em outra oportunidade, tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado, Marcelo. Estamos aqui na escuta. Um abraço a todos. André Nascimento, agrônomo, produtor rural, Parágominas, estado do Pará. Telmo Amado, agradecer a sua gentileza, disponibilizar um espaço seu na sua agenda, de profissional do agro, professor, pesquisador e agregando muito ao programa de hoje, trazendo muita informação, Telmo. Muito obrigado, Marcelo. Minha saudação aos senhores produtores, aos consultores, desejar muita energia, muita força nesse momento agora que a gente se encamina para o final da decisão da nossa safra, né? E que as lições que a gente aprendeu de um ano tão desafiador com condições de precipitação muito elevadas, que a gente possa trocar essas informações e a cada safra ir aprimorando o nosso sistema produtivo. Ok, Telmo. Um abraço a você aí, um bom dia, uma boa semana. Estamos juntos, viu, Telmo? Estamos juntos e juntos com a água. e aquelas pessoas que nos menosprezam, que desconsideram o serviço de sol a sol, vão ainda repensar no erro histórico que eles estão comentando. Pois é. Valeu, Telmo Amado. Grande abraço a você, Telmo, professor da UFSM Santa Maria, Rio Grande do Sul, trazendo informações, participando conosco aqui no programa Voz do Campo nesta manhã de sábado. Mandar um abraço à família Perlim, Pejussara, aqui no Rio Grande do Sul, Leonir Perlim, Andressa, toda a família que está sempre na audiência da Voz do Campo. Nós realizamos hoje um programa especial, diferenciado, e ainda vamos fechar o programa fazendo um contato com José Luiz Tejom, que está no Rio de Janeiro, Paulista Tejom, que o agro brasileiro conhece, um grande especialista do agro, consultor de grandes empresas do agro mundial, o José Luiz Tejom, que vai também trazer a sua participação, falar um pouquinho mais também a questão política, a questão das críticas que o agro vem recebendo nesses últimos dias aí, o agro brasileiro vem sofrendo aí com críticas, especialmente no que diz respeito ao carnaval que se aproxima, festa tradicional do Brasil, em que uma escola de samba de uma forma até agressiva, criticando ferozmente o agro brasileiro, e que nos preocupa. Então nós vamos, também agora, foi restabelecido o contato com o Dirceu Gassi, agradecer Dirceu a tua participação, sempre participativo, sempre parceiro, atender o chamado da Voz do Campo, e uma participação brilhante, como sempre sua, do Telma Amado, e dos produtores que participaram, do Elmiro Queiroz, produtor que está nos ouvindo em Unaí, lá na região de Minas, no entorno de Brasília, e região produtora. Dirceu Gassi. Oi, Dirceu. Alô, Dirceu. É, perdemos o contato realmente com o Dirceu, né, nós, agradecer aí a parceria do Dirceu Gassi, só inverte, Clayton, a questão do conecta, conecta em outro, em outra conexão, o Clayton, que está ali na retaguarda, nos apoiando. Em outra conexão, vamos ver o Dirceu Gassi. Alô, Dirceu. E aí, Dirceu? Sim, oi. Agora sim. Eu também, eu perdi o, eu perdi um chiado muito forte, eu perdi um pedaço da... Dirceu, eu... Só deixa eu te dizer, ó, só deixa eu te dizer uma coisa, eu detectei, eu detectei o problema aqui da, o problema aqui no equipamento, é o cabo, que está com um problema aqui, o cabo, causou esse chiado aí, a origem de... É a tecnologia, não é? É, faz mais de 30, faz 30 anos já que a gente está lidando com esse microfone, então, eu imagino que seja o cabo, o problema ali, nós trocamos a conexão, e você está perfeitamente no ar agora. Fale. Oi, Dirceu. Dirceu, tem uma coisa, eu tenho que ter uma coisa, só deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho que ter... Pois é, só pedi... Alô, Dirceu. Sim, agora estou ouvindo. Ok, só por gentileza, baixe o retorno seu, do seu rádio aí, fique só no retorno do telefone, está ok? Estou ouvindo, mas está cortando, está com o chiado e cortando. Agora está ouvindo? Alô? Oi. Pode falar, Dirceu, está no ar. Alô? Oi, Dirceu. Está no ar, pode falar. Dirceu Gassi, né, estamos tentando contar. só de contribuir a parte final aí do momento que nós vivemos da agricultura, dizendo o seguinte, o agro alimenta as pessoas todos os dias, leite, carne, arroz, feijão, café, verdura, vinho, cerveja, veja, essa é a base da agricultura. O agro alimenta a economia e os empregos. Vamos analisar os municípios do interior sem agro, para toda a economia. Se nós começarmos a analisar só na questão da cerveja, a média de produção é 3 toneladas. 3 toneladas de cerveja dá 2.100 quilos de malte. Esse malte produz 18.600 litros de cerveja. Se nós embalarmos isso em frascos de 350, aquelas long neck ou as latinhas, cada etário de cevada produz 50 mil latas de cerveja. Agora vamos analisar. Quanto é que o agricultor ganha disso? Hoje, o agricultor está recebendo 1.800 reais de valor bruto. Gasta 1.500 e sobra 300. Se nós vendermos essas latinhas de cerveja no Carnaval do Rio de Janeiro, essa hectare de cevada, um hectare na ponta vai gerar 250 mil reais. Então, toda a economia é movimentada pela base da agricultura. E uma outra coisa muito importante, o agro veste as pessoas, o algodão veste a cama, veste a mesa, a toalha, a toalha de banho. Então, não é uma questão, a gente fica na realidade pensando, poxa, parece que não estou dando importância à base. Nós não queremos nenhuma vantagem, mas por favor, vamos reconhecer aquilo que efetivamente movimenta a economia, dá conforto e gera estabilidade de renda, de salários e desenvolve a economia como em todo o país. Grande abraço aos ouvintes e aos colegas e conhecimento é a base da evolução sempre. Grande abraço.